Eu gostaria de agradecer, em nome do programa de pós-graduação, a disponibilidade de vocês em participar dessa banca, nessa data, né? Porque era, assim, a última data que a gente tinha como prazo, dentro do tempo que a gente tinha pra fazer a marcação da banca. E nós estamos muito felizes porque estamos finalizando com a defesa do Guilherme, nesse ano, com a participação das professoras Maria Rita, Paula de Sá, professor Roberto de Cuba, que tão gentilmente aceitou também participar. E nós vamos, então, agora começar a defesa do Guilherme. Ele tem entre 30 e 50 minutos pra fazer a apresentação. Depois disso, na segunda etapa, nós vamos, então, passar para os professores fazerem as arguições, né? E nós começamos sempre com o membro efetivo mais externo. Então, vamos começar com a professora Paula, depois com a professora Maria Rita, e com o professor Roberto, que é nosso membro suplente, mas que também, certamente, terá contribuições pra esse trabalho. Então, nós vamos, agora, passar a palavra pro Guilherme. Eu acho que, nesse momento, seria interessante que nós deixássemos a câmera e os microfones, pra não ter nenhum problema, até porque essa apresentação está sendo gravada e vai ficar disponível no YouTube do SEAD, né? No canal do SEAD. Então, assim, é uma defesa pública, todos podem acessar. E vamos, então, começar. Guilherme, você está com a palavra, tá bom? Obrigado, professora Gise. Bom, antes de começar, eu queria agradecer a todos os membros da banca. Pra mim, é uma honra ter vocês aqui comigo nesse momento. Eu escolhi esse, quando a gente definiu esse tema, a gente achou que era um tema relevante, e que traz algumas contribuições, inclusive, pra saúde pública, né? Pra nós que atuamos no SUS, e o que eu espero é que esse trabalho, ele sirva, aí, pra que a gente continue atuando da melhor forma no serviço público. Bom, e também no meio acadêmico, né? Então, o tema aí da minha dissertação é a situação epidemiológica do sarampo no Brasil, na era pós-eliminação, e aí vai de 2018 a 2019. Bom, deixa eu passar aqui. Eu trouxe um pouco aqui da introdução, é pra contextualizar um pouco sobre o que é o sarampo, né? Então, o sarampo é uma doença viral altamente infecciosa. Ele continua a ser uma importante causa de morte entre as crianças e de todo mundo, apesar da disponibilidade de uma vacina segura e eficaz. Então, a questão, o problema, na verdade, do sarampo, embora a gente tenha aí anos já de estratégias pra tentar eliminar a doença, pra tentar interromper toda essa, toda a questão da característica endêmica do sarampo, é a alta, é a infectividade dele, ele tem um potencial muito alto de disseminação. Bom, nessa primeira figura aqui, que a gente traz, a gente pegou de um artigo do Lancet, onde a gente mostra, né? Ela mostra a forma de transmissão do sarampo, que ele é transmitido por, de forma de transmissão respiratória, por gotículas, e o principal problema dele é que ele é transmitido também por partículas de aerossol, ou seja, são pequenas partículas e elas são muito leves, então elas ficam suspensas no ar por muito tempo. A gente sabe, tem relatos desse vírus, que eles fizeram alguns estudos e algumas pessoas que estavam com a doença ficaram em um ambiente, e quando elas saíram, aquelas partículas do aerossol, elas ficaram ali suspensas por até duas horas. Então, o que a gente tem que pensar, assim, imagina uma pessoa passando em algum lugar, num hospital, num ambiente fechado, e aquelas partículas suspensas, então, você tem um potencial de transmissibilidade muito grande dessa doença, então, por isso que ela aí é um dos, falando das nossas doenças transmitidas de forma respiratória, é essa a importância e a magnitude dela. E quando a gente fala que ela causa tantas mortes, apesar de a gente ter a vacina, é porque ainda assim, as pessoas, muita gente ainda não se vacina contra o sarampo. Então, principalmente nos países da África, a gente sabe a mortalidade e a letalidade dessa doença ainda continuam em níveis muito altos. mais pra frente eu vou mostrar um pouco sobre isso, mas pra contextualizar, de uma forma mais geral, é isso, ela é uma doença viral, altamente transmissível, de transmissão respiratória, embora você tenha uma vacina super segura e todos os países hoje, quase todos os países de todas as regiões do OMS, tenham acesso a essa vacina, ainda assim, ela é um grande problema para a saúde pública. Bom, ela é um morbilivírus, é um vírus altamente infeccioso, e ele tem tendência a causar grandes surtos e alta mortalidade em populações que nunca foram expostas. A gente explica isso nessa parte aqui dessa figura. Os estudos mais recentes que saíram sobre a transmissibilidade do sarampo, uma pessoa que se infecta, ela tem a capacidade de passar para cerca de nove a dezoito outras pessoas. Se a gente considerar que essas pessoas aqui, elas não estão vacinadas contra a doença, todas elas pegariam certamente. Então, é importante, por isso que é importante você ter pelo menos uma parcela da população vacinada, porque se todos esses aqui estivessem vacinados e esse aqui não estivesse vacinado, a gente conseguiria formar aqui uma imunidade de rebanho, e essa pessoa certamente ela seria protegida, uma proteção indireta com relação à doença. Então, aqui a gente tem a problemática do vírus do sarampo, aqui a alta transmissibilidade dele, e aqui algumas características, aspectos mais gerais, é uma doença que primeiro ela tem aí uma infectividade no trato respiratório, logo depois ela se dissemina por todo o sistema linfático, e depois vai aí para a corrente sanguínea, para todos os sistemas do corpo, e aí ela dura aí em torno de 7, se a gente for pegar o período de incubação, vai aí de 7 a 23 dias esse período aí da infectividade do sarampo e como ele age dentro do organismo. Bom, trazendo um pouco das características clínicas dessa doença, então, quando a gente pensa em sarampo, a gente tem aí 5 principais, de 5 a 6 principais manifestações clínicas. Eu tenho uma febre muito alta, que vai aí igual ou maior que 38 graus e meio, eu tenho um exantema maculopapular generalizado, e aqui é importante a gente fazer uma distinção do exantema do sarampo, porque a gente tem várias doenças exantemáticas, a gente tem dengue, zika, na verdade a gente tem algumas arboviroses, a gente tem a rubéola, a gente tem aí a varicela, e o que mais marca a diferença dessas doenças é a característica clínica do exantema. Então, no caso do sarampo, você tem uma apresentação céfalo-caudal, ela começa aqui atrás na região hospital, e aí ela começa a se espalhar da região hospital, por trás das orelhas, se apresenta na face, e depois ela desce em região céfalo-caudal. Depois da cabeça é o tronco, depois do tronco os membros superiores e inferiores. A característica desse exantema do sarampo é que ele não é um exantema prodiginoso, não coça, e geralmente a partir do terceiro dia ele começa a descascar, e ficar aquela fulpuraça, é o que chamam aí de... Na verdade a gente tem um termo mais ou menos que as pessoas falam, principalmente aquelas pessoas que eram mais antigas, que é aquela areia de praia, quando a pessoa passa a mão vai caindo aquela casquinha do exantema, quando ele começa a secar. Bom, eu tenho também tosse, conjuntivite e coriza. Esses aqui, tosse, coriza e conjuntivite, geralmente eles não aparecem os três. Eles podem aparecer os três, mas você pode ter só febre e exantema ou tosse, febre e exantema, conjuntivite, febre ou exantema ou coriza. Então não é muito... ou você pode ter todos ou você pode ter só um desses. E aí a gente também tem um sinal de coplique, que ele é muito interessante para o sarampo, por quê? Se a gente for observar nessa figura aqui, você tem quatro fases. Você tem a fase de incubação, a fase do pródomo, você tem a fase do exantemático, o raste, e você também tem a fase de convalescência da doença. Esses aqui são os sinais e sintomas mais característicos do sarampo. Então aqui, se você for pegar... Se a gente for considerar que esse 1 aqui é o primeiro dia do exantema, na verdade, primeiro dia do exantema não, primeiro dia da fase dos pródromos, e aí o exantema vai... apareceria aqui no quarto dia, né? Porque o exantema é o que marca a característica, a definição de caso suspeito de sarampo. Então se a gente voltar de quatro dias antes, você vai ter febre. Antes de aparecer o sinal clínico do sarampo, você tem a presença de febre, mas é muito inespecífico. E ele já começa a transmitir mesmo sem o exantema. Então esse é o grande problema do sarampo, e é o grande problema para quem trabalha na ponta com essa doença. É fazer o diagnóstico precoce. Porque você não... Na verdade, o profissional, ele não tem... Se ele não tiver uma história de... Se o paciente não tiver uma história de viagem para um lugar endêmico ou alguma coisa assim, esse diagnóstico fica quase impossível só com febre, né? E aí depois você pode ter a conjuntivite, que ela geralmente aparece nessa primeira fase do pródromo, a coriza também, ela aparece bem no início, e a tosse, ela também aparece a partir do segundo ou terceiro dia. Só depois de um quarto dia você vai ter o exantema. E o curioso do cóplica é que ele é um sinal, ele é único do sarampo, que são umas manchinhas brancas que aparecem na mucosa da boca. E aí, se você estiver muito atento a isso, você vai conseguir perceber essas manchas, e você vai conseguir fazer um diagnóstico muito precoce. Geralmente, esse sinal de cóplica ou cóplica, ele parece um pouco com aquele sapinho, aquele fungo, aquela cândida que dá na boca, mas dá para distinguir bem, porque bem no meio dele tem uma pontinha vermelha. Então, esse é o único sinal que daria para a gente conseguir fazer um diagnóstico antes de a gente ter a presença do exantema. E, por fim, a gente tem a presença do exantema, e logo depois do exantema a gente entra na fase de convalescência. Então, a questão, a problemática do sarampo é essa, é a dificuldade das pessoas e dos profissionais de fazer um diagnóstico precoce, e porque também a doença começa a ser transmitida quatro dias antes de você ter ali o sinal clínico característico da doença. Então, indo mais aqui, eu trouxe um pouco de, lá no início a gente falou que o sarampo ainda, mesmo depois de tantos anos, de várias estratégias de vacinação, você tem um programa em vários países, programas de vacinação consolidados e voltados para a eliminação do sarampo, a gente tem aí no mínimo 20 anos do plano global de eliminação do sarampo, mas ainda assim a gente tem, e a gente teve nos últimos anos, altas incidências de sarampo em todas as regiões do AMS. Se a gente for ver nessa curva aqui, essa é uma curva epidêmica, ela vai de 2015 até 2029, e aí a gente tem a distribuição dessas frequências de casos, e aqui são casos confirmados por critério laboratorial, epidemiológico e clínico, a gente consegue ver que ela se apresenta de uma forma mais cíclica, ela não é uma doença sazonal, até mesmo por conta da característica da eliminação, na verdade, do programa de eliminação, o que não permite a gente fazer aí uma avaliação de sazonalidade, porque você tem uma forte, na verdade, por ser uma doença de transmissão de pessoa a pessoa, você não teve vetor, e você ter altas ações voltadas para a interrupção dessas cadeias de transmissão, torna difícil você avaliar a sazonalidade da doença, então a gente avalia a ciclicidade, a gente consegue ver que de 2015 até 2017, ela se manteve, nós nos mantivemos em torno de 40 milhões de casos, na verdade, o pico por ano foi de cerca de 40 milhões de casos, em 2015, 2016, 17, a gente teve aí uma diminuição de todas as regiões, mas não passamos de 30 milhões de casos, e aí quando a gente vai para 2015, 2017, quando a gente vai para 2018, é quando a gente começa a ter uma alta incidência também em todas as regiões, com exceção aí da região das Américas, que foi nesse período aqui, 2016, 17, o Brasil, ele estava, ele estava, em 2016 nós ganhamos o nosso certificado de eliminação, a região das Américas, 17, nós mantivemos o nosso certificado de eliminação, e em 2018 eu tive a reintrodução do vírus do sarampo no Brasil, e aí a gente consegue até ver aqui que essa região das Américas, boa parte do que foi confirmado, foi confirmado aqui no Brasil. E aí depois disso, na verdade o que a gente começa a refletir, é que para nós, para a região das Américas, era uma situação muito mais complicada, a gente conseguir não, na verdade a gente conseguir manter a eliminação, porque num cenário mundial, onde você tem tantos casos confirmados, e todas as regiões com confirmações de caso, o desafio do Brasil seria muito maior, é difícil a gente, um país conseguir a eliminação, mas é muito mais difícil manter um cenário mundial de franca transmissão. E aí entra, aqui já entramos, a gente tem 2019, 2019 a gente teve aí, uma alta incidência, na verdade superou todos os outros anos da análise, chegando em 100 milhões de casos, que a gente teve confirmados aí em todas as regiões das Américas, aqui nenhuma região mais, na verdade a única região que tinha conseguido o certificado, ela perdeu depois de um ano de transmissibilidade endêmica, que fomos nós aqui da região das Américas, e depois disso, todas as regiões do país, do mundo, voltaram a ter confirmação de casos endêmicos. Bom, olhando um pouco aqui para a situação do Brasil, especificamente, a gente trouxe um gráfico, onde a gente coloca essa legendinha aqui, cinza, são o número de casos suspeitos, o que está em laranjado, são o número de casos confirmados, essa linha verde aqui, é a cobertura vacinal da D1, e a cobertura, e o que está em amarelo, é a cobertura vacinal da D2. Só para deixar claro, aqui em 2000, a gente só traz a cobertura vacinal de D12, a partir de 2013, porque no CPNI, a gente só tem a disponibilidade desse dado a partir de 2013. Para fazer essa avaliação dos anos anteriores, a gente precisaria ter acesso a outro tipo de banco, e nós não conseguimos para fazer essa análise. E aí a gente pegou e trouxe isso numa curva, de 2007 a 2017. O que a gente consegue ver é que de 2007 a 2015, na verdade a 2014, você tem uma alta cobertura vacinal olhando para a D1, e a partir de 2015, e inclusive foi quando a gente enfrentou o nosso último surto, o último surto do sarampo no Brasil, antes do certificado de eliminação, nós interrompemos a transmissão em 2015. Então, quando a gente interrompe a transmissão, a gente começa a ter uma queda nas coberturas vacinais. O que traz para refletir é as pessoas perderam, na verdade, a população, de uma forma geral, ela perdeu o medo do sarampo. E é um pouco, na verdade, não é justificável, mas quando a gente conversa com as pessoas e compartilhando um pouco de alguns inquéritos que foram feitos, as mães, ultimamente, elas acreditam que o sarampo, ele não mata. E que o sarampo, ele é uma doença benigna. Então, eles acreditam que se você tiver a doença, se o filho delas tiver a doença, ele vai ficar ali prostrado uma semana, mas está tudo bem, ele vai para frente. Não é igual a poli, que deixava uma sequela, que deixava a pessoa com uma deficiência. Não é igual a meningite, que se você tiver uma meningite, certamente, se você não foi medicado, você vai ter uma complicação, você pode ter um encefalite, você pode morrer daquele... E o sarampo, você não tem tanto isso. Porque as mães pararam de ver essa questão das mortalidades pelo sarampo. Então, se você para de ter a circulação dessa doença, você tem uma baixa adesão da vacina também. Então, esse talvez seja um dos motivos que justifiquem essa queda da cobertura vacinal, principalmente a partir do ano que a gente confirma os últimos casos de sarampo. Bom, 2016, a gente conseguiu o certificado, cobertura caiu mais um pouco. 2017, nós também não confirmamos nenhum caso, todos os casos que foram confirmados, na verdade, foi confirmado um caso aqui, mas ele foi relacionado à importação, não foi de um brasileiro, era de um boliviano, boliviano, acho que era um boliviano, e a cobertura cai mais ainda. Em 2016, 2017, sem nenhum caso confirmado. Outra coisa que vale a pena a gente, na verdade, trazer aqui para discutir, é que a gente também teve a queda da suspeição de casos de sarampo, que é esse cinza aqui. Então, se você tem um profissional na ponta, e você tem vários casos de dengue, você tem todo aquele cenário que a gente mostrou no slide atrás, de franca transmissão em todos os países, e a gente sabe que o fluxo de viajantes é muito intenso em todas as regiões, inclusive para o Brasil, e você não tem uma suspeição, um serviço de saúde sobre a doença, ou das duas, na verdade, das duas, uma, ou o profissional que está na ponta, ele não está sensibilizado sobre o que é sarampo, ele já esqueceu o que é sarampo, ou então ele não está, ou então, de fato, a gente não está tendo. Mas não, essa segunda hipótese, ela não é tão plausível, porque a gente tinha uma franca transmissão fora do país, e a gente vê que as notificações para as arboviroses, elas começaram a crescer nesse período de 2016 e 2017. E é óbvio, se quem está na ponta, na verdade, a gente sabe que são muitas doenças, são muitas definições de casos. Geralmente, quem está na ponta acaba notificando para o serviço de saúde, suspeitando, daquilo que está circulando mais. Mas, talvez, é um problema, a gente não sabe se nesse período aqui não passou algum caso que a gente não notificou, que no sistema de, no serviço de vigilância não tenha notificado. Bom, então, basicamente, aqui era antes, né, até 2015 aqui, eu tenho a doença circulando, 2017, 2016 eu tenho a eliminação, 2017 sem nenhum caso, e o período da era pós-eliminação, que a gente chamava, que a gente chama, na verdade, ele start aqui em 2017, e aí, o objeto do nosso estudo é 2017, 2018, porque foi quando a gente teve a reintrodução. Aqui, para trazer um pouco, para que a gente relembre quais foram as principais estratégias desse enfrentamento aí do sarampo, do plano de eliminação do sarampo no Brasil, e também relembrando algumas estratégias mundiais, em 1980, 2000, a gente tem a introdução da vacina do sarampo nos países membros da OPAS OMS, em 1994, os países estabeleceram a meta para eliminar a transmissão endêmica do sarampo até 2000, então, em 2002, a gente tem nas Américas a interrupção da transmissão endêmica do vírus, então, tudo que a gente confirmou depois disso, tinha uma característica de ser vírus e casos relacionados à importação, a 2010, a gente teve aí a Assembleia Mundial da Saúde que estabeleceu alcançar até 2015 todas as metas de 95% para todas as coberturas, principalmente para sarampo, e, além disso, ter menos que cinco casos confirmados por milhão de habitantes e reduzir a mortalidade do sarampo, então, esses foram os três eixos aí que marcou essa Assembleia Mundial, em 2012, eu tenho aí um plano estratégico de interrupção do sarampo, da rubéola, porque a rubéola já estava à frente do sarampo nessa questão da eliminação, e também do sarampo, então, para a rubéola era a eliminação, para o sarampo era alcançar, de fato, a eliminação, uma vez que a gente já tinha a interrupção da transmissão endêmica. 2013, 2015, a gente batalhou aí para interromper os surtos com característica de transmissão relacionada à importação, principalmente o surto do Ceará, que durou 2013, 14 e 15, depois que a gente terminou, interrompeu esse surto, foi quando acabou, a gente não não confirmou mais nenhum caso e só voltou em 2017, na verdade, 2018. Em 2016, o Brasil interrompe esse surto, na verdade, em 2015, o Brasil interrompeu esse surto, aqui em 2016, ele ganhou o certificado de eliminação e ele era o único país que faltava para interromper e ganhar o certificado, então, depois que o Brasil ganhou, automaticamente, a região das Américas também ganhou esse certificado de eliminação. Em 2018, e aí a gente passou 2017, só mantendo a eliminação, a sustentabilidade da eliminação, e aí a gente vai para 2018. Em 2018, começa uma crise sociopolítica, econômica, na Venezuela, né, a gente, todo mundo acompanhou e o problema disso é que isso teve um impacto gigantesco para o sistema de saúde daquele país, da Venezuela, e automaticamente aqueles refugiados e aqueles imigrantes, eles vieram para o Brasil, a gente tem uma fronteira seca, tá, e a gente recebeu muitos venezuelanos nesse ano, muitos venezuelanos. De fato, nós começamos um plano de mobilização para dar resposta para esses venezuelanos só em outubro de 2018. Então, o que a gente foi fazer, para dar uma resposta para todas as doenças imunopreveníveis, principalmente de difteria, sarampo e rubéola. Então, e lá, com toda essa crise, várias doenças imunopreveníveis, como você não tinha disponibilidade da doença, dos imunos, começaram a aparecer também, e todos esses venezuelanos começaram a vir para o Brasil. Então, a gente recebia em torno de mais de dois mil venezuelanos, isso falando só de fronteira, da fronteira oficial que passava pelo posto da PRF, fora todos aqueles que adentravam o país sem serem registrados. Então, a gente consegue imaginar o problema que foi, né? E aí, 2019, a gente, na verdade, o Brasil começou a confirmar vários casos da doença, em 2019, em março de 2019, o Ministério da Saúde, ele admite que tem mais de um ano de transmissão sustentada do vírus do sarampo, a cadeia do Norte, que é essa que é o objeto dessa dissertação, falando de 2018, ela completa 12 meses e a gente tinha, por definição, que um vírus, para ele se tornar endêmico, ele tinha que ter mais de 12 meses de transmissão em determinado território. Então, começou em fevereiro de 2018, em fevereiro de 2019, na verdade, março de 2019, a gente supera os 12 meses, o Brasil, ele faz um comunicado para a OPAS e para a OMS, que tem mais de 12 meses de transmissão, logo depois disso, a OPAS e a OMS faz aí um comunicado para todos os membros da, para todas as regiões da OMS, notificando sobre a perda do certificado de eliminação, e aí, em 2019, a gente também, depois de, da metade do ano, a gente começa a confirmar outras cadeias que não são só essa do norte, principalmente no sudeste do país, principalmente São Paulo, que a gente teve, no mínimo, quatro origens de surtos diferentes, e a doença, de fato, começa a ter aí uma característica super endêmica, e está endêmica até agora. E aí, seguindo aqui para a gente, para fazer uma, dar uma contextualizada, a gente traz aqui as principais ações, estratégias, algumas coisas interessantes para a gente lembrar sobre a vacinação contra o sarampo. Então, basicamente, o Brasil, ele segue duas, ele tem várias estratégias para, de contenção da doença, ele tem várias estratégias para a interrupção de surto, é um programa muito bem, é muito, muito rico e muito bem fortalecido. Talvez, a gente tenha algumas hipóteses e algumas coisas valem a pena a gente discutir por que que a nossa eliminação ela não durou tanto, mas nós conseguimos e nós sabemos fazer e nós sabemos qual é o caminho para conseguir interromper, né, e conseguir a certificação. E uma das coisas que foi sucesso e que garantiu aí esse processo a eliminação é essa estratégia do país de ter duas doses da vacina que apresentam eficácia de 97% na prevenção do sarampo e para uma dose a eficácia é de 93%. Então, se a gente conseguisse vacinar todas as pessoas com duas doses a gente teria aí uma eficácia de 97%. Lembrando que hoje a gente já sabe que a imunidade que é adquirida por essa vacina ela não é permanente, ela não é vitalícia como a gente acreditava anteriormente, mas a gente sabe aí que a perda da imunidade de 97% para cerca de 95% dura aí por 30 anos, de 20 a 30 anos. Então, é uma vacina super segura, é uma vacina eficaz, é uma vacina, uma das vacinas virais, é uma das melhores vacinas virais que o país tem. Uma coisa que vale a pena ressaltar aqui é antes da introdução da vacina contra o sarampo, em 1963, a da ampla vacinação, as principais epidemias ocorrem aproximadamente a cada dois anos ou três anos. A estimativa de morte por ano era de 2,6 milhões de pessoas por ano. Então, a gente tinha esse cenário e era quase que chegava, na verdade, na verdade, hoje nós ultrapassamos, mas a gente, quando a gente chegou em 2 milhões de casos para a Covid, a gente viu que era bastante gente, mas era aquele cenário que a gente tinha com relação ao sarampo. Então, hoje, a gente nem consegue imaginar o que seriam tantas mortes por sarampo graças a esse programa de eliminação. Entre os anos de 2000 e 2017, a vacinação contra o sarampo evitou cerca de 21 milhões de mortes, e nesse período das mortes globais para o sarampo diminuíram em 80%, de 545 em 2000 para 110 em 2017. Então, esse, na verdade, foram tantos de pessoas, de vidas, que esse programa conseguiu salvar. As taxas globais de cobertura permanecem inadequadas para controlar o sarampo de forma eficaz. Então, a gente viu lá naquele gráfico que a cobertura vacinal nos últimos anos, ela vem caindo, e se a gente olhar para a D2, ela cai mais ainda. Então, você não tem uma população protegida, você tem vários bolsões de pessoas suscetíveis, e se a gente não tivesse uma imunidade de rebanho que a gente conquistou, principalmente dos anos de 95 até 2007, certamente a gente teria milhões de mortes. Essa é a estimativa de pessoas que morreriam. é importante alcançar, é uma coisa que vale a pena a gente frisar e passar aí para frente, que é importante alcançar a meta de 95% de cobertura da vacina, a primeira e segunda dose, de forma homogênea nas diferentes localidades. E no Brasil, a vacina contra o sarampo passou a ser utilizada em 1967 por iniciativa do governo federal e de alguns estados, mas sem se concretizar como ação continuada. A obrigatoriedade da oferta dessa vacina no calendário básico de vacinação ocorreu só em 1977. Antes disso, não era obrigatório. Indo mais para frente. E quando a gente pensa em surtos, né, de sarampo e falando aí da vacina, a gente tem diversas estratégias para interromper o surto, a gente tem diversas estratégias para conseguir eliminar a doença. Mas uma delas que a gente traz aqui são as principais, é a rotina de calendário de vacinação. a primeira, a principal, central, carro-chefe, aí que é primeira dose de triplice viral aos 12 meses que protege contra sarampo, cachumbo e rubeula. A segunda dose com tetraviral aos 15 meses de idade que aí inclui a varicela e duas doses da vacina com componente sarampo até 29 anos de idade e só com uma dose de sarampo de 30 a 49 anos. Por que essa diferença? porque certamente as pessoas que têm de 30 a 49 anos já tomaram alguma vez a vacina contra o sarampo enquanto a gente não tinha esse sistema de registro de... o CPNI e o sistema de registro de vacina. Então, por isso que essa corte de pessoas aqui, ela não toma duas doses, porque o programa ele tem esse levantamento que certamente são pessoas que já se vacinaram alguma vez. e aí fora da estratégia da rotina você tem o bloqueio. O bloqueio ele é orientado a partir dos seis meses de idade e ele não tem limite de idade. Você pode dar ele para qualquer idade a partir dos seis meses. O bloqueio numa situação onde você tem um surto já instalado com muitos casos, ele... você não tem pernas do serviço de vigilância para fazer toda a ação de bloqueio. Porque a gente viu no início lá do slide no caso de sarampo ele passa para de nove a dezoito pessoas. Isso no primeiro contato. Se a gente imaginar quantas pessoas uma pessoa por dia tem contato ou passa perto ou respira são inúmeras. Então a gente... Essa estratégia de bloqueio ela funciona bem e ela é a mais indicada mas desde que a investigação seja feita e você consiga identificar todos os contatos daquela pessoa naquele dia. Se um passar você certamente aí vai ter as cadeias de transmissão secundárias terciárias você não vai conseguir interromper. E por fim você tem a intensificação da vacinação que talvez que essa é a estratégia que o Brasil tem adotado nos últimos anos e principalmente nos últimos surtos porque ele já tem uma característica muito endêmica. Então o serviço de vigilância ele não consegue cobrir a fazer todo o bloqueio vacinal então ele é mais fácil para o sistema de ir para o serviço público ofertar a vacina para todas as pessoas indiscriminadamente independente da situação vacinal do que ela identificar aquelas pessoas que tiveram contato com o caso suspeito é de fato o serviço não ter perna essa seria a mais ideal mas essa tem sido adotada porque o serviço ele não tem perna e acaba que nessa com essa estratégia você precisa que as pessoas acreditem na vacina você precisa que as pessoas busquem o serviço e é por isso que a gente não tem tido adesão e a gente não tem tido a interrupção dos surtos simplesmente por essa dificuldade de sensibilizar as pessoas bom indo para as nossas justificativas do nosso trabalho agora que a gente tem uma contextualizada com relação ao sarampo no Brasil e como é que está no mundo a gente a gente justifica a realização desse trabalho porque em 2016 o país e toda a região das Américas receberam da OMS o certificado de eliminação da doença sendo a primeira a ser declarada livre de sarampo a gente tem um cenário mundial de ocorrência de importantes surtos nas regiões principalmente na Europa e África além de grande ameaça da reintrodução do vírus do sarampo em razão das baixas coberturas vacinais principalmente em crianças menores de 5 anos e pessoas de 15 a 29 anos em 2017 com o objetivo de manter a eliminação o Brasil implementou o plano para a manutenção da eliminação do sarampo para ações estratégicas de vigilância epidemiológica laboratorial e de vacinação em 2018 a Opas OMS declarou endêmica a transmissão do vírus do sarampo na Venezuela e o país enfrentava uma crise sócio-política e econômica que provocava a imigração de venezuelanos para outras partes das Américas principalmente para o Brasil por haver fronteira terrestre entre Venezuela por Santa Helena de Uairém e Brasil por Pacaraima em 2000 e muitos venezuelanos chegavam ao estado de Roraima e não encontraram assistência nos primeiros estados que era Roraima que era Amazonas e eles continuaram adentrando o país pela região norte seguindo para os outros estados do país aqui só vale a pena a gente fazer um destaque não se trata de falar que ou foi determinado país ou determinada pessoa que trouxe o vírus para cá a nossa intenção não é essa a nossa intenção é só a gente entender como é que foi a dinâmica de transmissão para dentro do país e como é que fez como é que foi essa lógica de disseminação bom e aqui em fevereiro de 2018 o vírus do sarampo foi reintroduzido no país pela região norte iniciado por Roraima e Amazônia e disseminado para outras nove unidades federadas do país em março de 2019 ainda havia a confirmação de casos relacionados a essa mesma cadeia de transmissão e por isso o Brasil perdeu o certificado de eliminação e foi declarada reestabelecida a transmissão endêmica do vírus no país considerando a relevância e a importância epidemiológica deste tema para as políticas públicas de saúde do Brasil torna-se imprecedível a descrição epidemiológica dos surtos que levaram à reintrodução do sarampo no Brasil a fim de conhecer e caracterizar o padrão epidemiológico do sarampo e assim desenvolver estratégias e aplicar ações assertivas para controle da doença no país os nossos objetivos o objetivo geral é fazer uma descrição da situação epidemiológica nessa era que a gente chama de pós-eliminação que durou de 2018 a 2019 e objetivos específicos a gente tentou descrever as principais hipóteses sobre como foi a reintrodução do vírus do sarampo no Brasil descrever a dinâmica de transmissão como é que ele se disseminou qual que foi a ordem qual estado está associado com qual estado se existe uma única cadeia de transmissão caracterizar os casos confirmados saber montar um perfil epidemiológico para esses casos e identificar e construir as cadeias de transmissão de Manaus Amazonas bom os métodos foi realizado um estudo epidemiológico descritivo com vistas a compreensão do comportamento da situação epidemiológica do sarampo no Brasil em 2018 e 2019 basicamente a gente fez uma descrição de tempo pessoa e lugar para chegar a cumprir esses objetivos de aspectos éticos a gente usou os dados do Sinan de 2018 e 2019 a gente só precisou do banco nominal relacionado ao município de Manaus para poder fazer para montar as cadeias de transmissão então foram os únicos dados que foram nomina que a gente precisou usar o nome das pessoas foi no banco de Manaus todos os outros foram anonimizados e para esse banco como a gente precisava dispor dele a gente pediu uma autorização para o diretor do departamento lá do Ministério da Saúde que disponha desse banco e ele cedeu para nós um termo e assinou um termo de responsabilidade de sessão de dados depois disso a gente submeteu esse termo a Conep e aí a gente submeteu o termo em 4 do 4 e eles aprovaram nosso projeto de pesquisa em 23 do 4 aqui é o termo e aqui é o parecer que foi aprovado pela Conep bom local e população do estudo nós fizemos esse estudo com as pessoas com todos os casos notificados no sistema que foram que apresentaram o início do exantema no ano de 2018 e 2019 e a fonte de dados nós utilizamos o SINAM essas foram as variáveis que nós utilizamos do banco tipo de notificação agrado da doença data de notificação nome do paciente data de nascimento idade sexo se era gestante se não era raça escolaridade unidade da federação de residência município de residência distrito bairro contato com caso suspeito ou confirmado nos últimos no período de incubação que pela ficha está 7 a 21 dias nome do contato endereço do contato data de início do exantema data da febre outros sinais e sintomas classificação final do caso e critério de confirmação ou descarte análise dos dados então a gente para identificar então a gente para a gente tinha quatro objetivos específicos que era caracterizar os casos falar sobre as principais hipóteses de reintrodução do vírus no país como é que aconteceu a disseminação a partir dessa reintrodução e montar as cadeias de transmissão então para fazer isso a gente foi necessário fazer um levantamento pegar o banco de dados fazer um cruzamento dos primeiros casos ordenar os casos por data de início do exantema depois que a gente ordenou a data de início do exantema a gente viu qual tinha sido o primeiro caso confirmado em cada região em cada estado e a gente viu que o primeiro e a gente viu que o primeiro aonde era confirmado o primeiro caso na UF a gente tentava ver quem o caso referenciava como contato e qual o local que ele referenciava onde ele passou no período de incubação então foi assim que a gente conseguiu identificar qual era o de onde essa pessoa pegou de onde essa pessoa passou fora isso a gente fez um levantamento também dos testes laboratoriais para conferir se o caso tinha sido confirmado se não tinha e para conhecer a dinâmica de transmissão dos casos do sarampo a gente fez uma validação e aqui falando da parte da cadeia de transmissão a gente pegou um caso caso X e a gente conferiu quem ele disse que passou para ele e aí a gente foi no nome dessa pessoa e tentou buscar ela no banco o nome dessa pessoa por isso que a gente não conseguiu não utilizar dados não nominais a gente teve que usar só para mandar os dados nominais aqui é a ficha de notificação que foi utilizada na verdade que os profissionais notificavam os casos então basicamente a gente utilizou principalmente essas duas variáveis que era o nome do paciente e quem eles referenciavam como contato e aqui parte da metodologia que nós adotamos para fazer essa avaliação de casos de sarampo e de dinâmica de transmissão e de cadeia de transmissão então para o sarampo o marcador é a data de início do exantema a gente sabe que é uma doença que apresenta de seis dias antes de seis dias antes do exantema a quatro dias após o período de transmissibilidade então você tem onze dias de transmissibilidade e fora isso ela tem uma característica de ter de sete a vinte e um anos ou de sete a vinte e um dias de período de incubação então o que a gente usou a gente usou essa linha do tempo a gente dividiu ela em dois momentos quem foi a fonte de infecção do caso de sarampo como é que eu vou saber quem passou para ele então a gente vai voltar de sete a vinte e um dias antes da data do início do exantema e vai tentar identificar e responder todas essas perguntas onde o caso esteve de sete a vinte e um dias antes do exantema o caso tem história de deslocamento para lugares com surto de sarampo o caso teve história de contato com algum caso sintomático confirmado se ainda houve tempo oportuno coletar amostras para o exame laboratorial então todas todas essas perguntas a gente foi atrás na notificação dele no SINAM para tentar responder para tentar montar essa lógica de esse quebra-cabeça para saber de quem ele pegou para onde ele passou então esse foi o primeiro e aí o segundo era esse aqui quais os possíveis casos secundários e aqui a gente usou também para avaliar para quem ele pode ter passado então eu verifiquei o que a gente verificou aqui pegando o marcador período de transmissibilidade nesses 11 dias aqui quem o caso os outros casos no banco referenciaram ele que teve contato com ele dentro dessa janela aqui e aí se teve contato a gente conseguia fazer o vínculo os resultados que nós chegamos a gente conseguiu submeter um artigo o artigo ele era descritivo basicamente descritivo mostrando qual era a situação epidemiológica do sarampo nesse período a gente submeteu ele para a revista Eurosservennis e aí ele e aí o que que a gente traz como resultado então a primeira figura é mostrando para vocês como é falando primeiro de 2018 como é que foi a reintrodução do vírus então se a gente for pegar o primeiro caso confirmado pela data de início fez um tema mais antiga né mais recente de 2018 foi confirmado no Amazonas então você tem aí a confirmação do primeiro caso no Amazonas depois todos os outros oito estados nós tivemos 11 unidades federadas que confirmaram o caso de 2018 dessas 11 oito estados principalmente esses aqui do sudeste do nordeste do sul todos eles os primeiros casos desses estados referenciaram alguém contato com alguém no Amazonas então o Amazonas ele aparece como local de fonte de infecção de oito estados e a gente conferiu no o o genótipo e era o mesmo genótipo D8 a mesma linhagem então de fato essa vinculação ela é real tá e ele é aí ele está como local provável de fonte de infecção desses oito dessas oito unidades federadas além do Amazonas eu tenho também o Pará aliás Roraima Roraima eu não consegui eu consegui a gente conseguiu identificar só a fonte de infecção como Venezuela mas os períodos não batem então a gente não consegue falar que para Roraima foi Venezuela que veio da Venezuela mas para o Amazonas a gente consegue depois os outros a gente vai para 2019 os casos confirmados no Pará Roraima e Amazonas eles na verdade só foram surtos que continuaram durante 2018 e 2019 mas além disso além dessa cadeia aqui do norte eu tive a confirmação de vários outros casos nessa cadeia do sudeste e São Paulo ele foi fonte de infecção local de infecção para outras para sete das 24 UFs que confirmaram casos em 2019 todas as outras que estão em cor cinza e que não existe uma linhazinha puxando para nenhum lugar é que a gente não conseguiu identificar quem foi o local provável de fonte de infecção desses outros estados as nossas avaliações a gente só conseguiu chegar a esse resultado então basicamente o que a gente sabe é que por as nossas coberturas nacionais estarem muito baixas a gente importou um vírus aí que tem características de ter vindo da Venezuela a gente sabe que Amazonas foi aí o disseminador para oito unidades federadas do país em 2018 e que são além e que esses surtos se mantiveram principalmente Roraima para Amazonas e que além disso em 2019 a gente tem aí uma alta disseminação para oito unidades para outras sete unidades federadas que é São Paulo São Paulo ele ele foi o grande disseminador em 2019 daí trazendo um pouco dessa distribuição desses casos por unidade federada a gente teve um total de deixa eu voltar como é que eu pego aqui a mão está dando para ver bem aí agora pronto tá então em 2019 o Brasil ele confirmou 16 opa então em 2019 o Brasil confirmou 10.346 casos no país desses casos o Amazonas ele concentrou 94,8% de todos os casos todos os outros se a gente for pegar foram pouquíssimos casos de fato a gente vê que o surdo ele se concentrou aí no Amazonas e nos outros estados que foi Roraima e Pará quando a gente vai para 2019 a gente vê que o que São Paulo ele concentra São Paulo confirmou 16.090 casos esses de 16.090 eles correspondem a 88% de todos os casos então os dois estados aí que concentraram o maior número de casos nesses dois anos dessa avaliação foram Amazonas em 2018 e para Amazonas em 2018 e São Paulo em 2019 todos os outros eles representam muito pouco em questão de frequência de casos quando a gente vai para a distribuição geográfica desses casos no mapa fica mais ou menos assim aqui é só ilustrando o que a gente viu na tabela aqui a gente vê que a concentração de fato foi no norte e aqui em 2019 no sudeste sendo que essas bolinhas maiores elas aqui em 2018 vai de 250 a 8.057 8.057 casos foram confirmados no município de Manaus tá Amazonas confirmou cerca 52 municípios do Amazonas confirmaram casos sendo que Manaus ele concentrou 98% dos casos por isso que a gente quis montar as cadeias de transmissão de Manaus porque era um município que representava o maior número de casos em 2019 São Paulo mesmo ele concentrou 8.745 casos no estado de São Paulo se a gente foi para as características desses casos o que a gente tem não é muito diferente do que a gente tinha antes da certificação a gente de todos os casos que foram confirmados a maior frequência dos casos em 2018 ela aparece para as pessoas de 20 a 29 anos e talvez isso explique a questão da alta disseminação e da grande da fácil disseminação a gente sabe que é uma doença altamente infecciosa a gente tem a melhor frequência dos casos nessa população que altamente que circula bastante que estuda que trabalha que sai bastante então que facilita e que aumenta o potencial de disseminação aqui a gente marcou menores de um ano é que a maior incidência é nos menores de um ano embora a maior frequência seja nesses de 20 a 29 anos só para chamar atenção com relação ao sexo a gente não viu uma diferença importante com relação à distribuição desses casos com relação ao sexo ela ela continua na mesma característica dos estudos e do que a gente já havia antes do certificado de eliminação e aí a gente tem aqui com relação a se eram se estava grávida ou não a maioria não estava essas que estavam grávidas a gente foi buscar para ver se tinha alguma recomendação do país com relação a essas se tinha alguns casos complicados e o que que aconteceu desses casos complicados e não existe nenhum acompanhamento sendo feito para esses casos para essas mulheres que estavam grávidas então talvez não sei dava 10 para fazer um estudo de corte algum acompanhamento dessas dessas gestantes e desses e desses desses meninos porque a gente sabe que tem algumas complicações relacionadas a ter sarampo em gestantes então é uma coisa que a gente pode fazer um levantamento um estudo futuro com relação aos estados de vacinação isso aqui é curioso a gente tem que 77% dos casos eles não eram vacinados em 2018 e 59% dos casos não eram vacinados em 2019 então é uma grande maioria que a gente sabe que não tinha o comprovante de vacinação e aí a gente tem três possibilidades ou eles já eram vacinados e não tinha o comprovante e pra nós do serviço eu só falo que alguém é vacinado se eu tenho o comprovante de vacinação se você não tem ele é considerado como não vacinado então pode ser que essas pessoas de fato não sejam vacinadas pode ser que sejam vacinadas e não tenham o comprovante ou pode e aí você tem uma situação delas serem vacinadas e ter a perda da imunidade porque se a gente for a gente não conseguir fazer esse levantamento porque o SINAM não tem essa informação mas a gente uma possibilidade da gente avaliar é desses que são vacinados quantas doses eles têm de vacinação porque aí a gente consegue ver se foi uma questão da perda da imunidade ou enfim levantar alguma hipótese que explique porque que essa embora seja a maioria que não é vacinada mas porque 40% das pessoas que eram vacinadas tiveram sarampo né e a maioria por confirmação laboratorial então é uma é uma é uma questão para a gente discutir com relação a complicação né quantos desses casos foram admitidos aí no hospital a gente tem que 17% 12% foram admitidos no hospital em 2018 e 15% em 2000 13% em 2019 aqui vale um alerta como a maioria dos casos são do Amazonas Amazonas tem uma um sistema de saúde de atenção primária muito precário a maioria lá dos casos mesmo casos que não tem indicação para ir para o hospital eles são atendidos no hospital e por eles eles já tinham 20 anos que não confirmavam casos de sarampo então quando teve surto eles ficaram desesperados então a referência foi jogar todos os casos para o hospital então o que potencializou aí a transmissibilidade e a gente sabe que foi por isso que 12% foram atendidos em hospitais mas isso não representa de fato a realidade dos casos complicados vale a pena a gente fazer esse alerta já que em 2019 o cenário não é esse a gente acredita que de fato como a maioria se concentra em São Paulo isso tenha sido de fato casos complicados bom aqui com relação a cor e raça a gente não teve aí uma uma a gente tem que 20 79% dos casos eles estão aí nos nos pardos e também em 2019 a gente tem o mesmo na verdade o mesmo o mesmo perfil não em 2019 60% dos casos eles estavam classificados na cor branca tá e com relação ao ao nível de escolaridade dessas desses casos que foram notificados 17% eles estavam aí e com o ensino médio completo ensino médio completo não teve tanta diferença com relação ao ensino médio e o ensino fundamental e a boa parte deles disseram que não marcaram essa essa o nível de instrução e dos que marcaram o nível de instrução esses dois foram os mais o que os mais frequentes e indo aqui pra cadeia de transmissão que a gente conseguiu montar em Manaus a gente pegou os casos de 2018 só o banco de 2018 teve que deixar ele nominal e aí a gente conseguiu identificar essas cadeias de transmissão aqui só pra explicar a gente plotou os casos pela data do início do exantema então se ele apresentava febre se ele apresentava o exantema em aqui dia 13 dia 20 de abril aí a gente vinha colocava e plotava ele aqui no gráfico aí a gente criou algumas cores uma legenda pro tipo de vínculo que ele teve que ele referenciou ter com quem provavelmente passou pra ele então o que tá em vermelho foram aqueles casos que referenciaram ter tido algum tipo de contato em um serviço de saúde aqui são aqueles casos que falaram ter tido algum tipo de contato domiciliar esses aqui são aqueles que falaram que teve contato em creche ou escola os laranjados o que tá em preto são aqueles contatos que aconteceram no trabalho o que tá em azul na vizinhança onde eles moram e o que tá em domicílio aqueles são aqueles tipos de contato que eles não que eles falaram que tiveram contato com algum caso confirmado ou suspeito mas que não sabem identificar que tipo de contato foi esse a gente consegue ver nessa figura é que o pico onde a gente tem mais casos relatando contatos aconteceram em junho e julho e de fato foi onde a gente teve o maior pico da curva a outra coisa que vale a pena a gente ver é que no início do surto eu não tinha você não tem tantos casos identificando o tipo de contato quando a gente passa aqui a gente já tava trabalhando há muito tempo o surto começou em fevereiro a gente já tava trabalhando muito tempo lá no município então a gente começou a mostrar pra eles o porquê que era importante informar qual era o seu contato e o tipo de contato porque se você consegue identificar as pessoas que estão relacionadas dentro da sua cadeia você consegue fazer aqui o bloqueio vacinal se você faz o bloqueio vacinal você não tem essa cadeia se perpetuando a outra coisa que é importante a gente falar é que todas essas cadeias todos esses esses pontinhos era um pra estar interligado ao outro era pra gente conseguir identificar uma cadeia completa mas infelizmente a gente não essa informação ela é muito desqualificada porque eu pra mostrar aqui pra vocês eu tenho 500 e eu tive 9 mil na verdade 9 mil 809 casos no Amazonas desses 8 mil casos foram casos confirmados no município de Manaus desses 8 mil casos eu só consegui montar 511 cadeias que são essas aqui dessas 511 cadeias eu tenho 400 só 467 cadeias simples que isso totalita e o que eu estou chamando de cadeia simples são cadeias onde você só consegue identificar um vínculo entre duas pessoas no máximo então a maioria das cadeias que a gente conseguiu identificar ele é muito frágil você conseguir montar só cadeia simples e aí o que a gente tem dessas cadeias simples 425 são informações é um tipo de vínculo que aconteceu no domicílio 61 na vizinhança 21 na creche ou na escola 10 no trabalho 10 no serviço de saúde e 407 sem história de contato e a maioria é no domicílio quando na verdade era para a gente conseguir identificar quem levou para o domicílio certamente foi no serviço de saúde foi na vizinhança mas a maioria do que a gente conseguiu montar aqui está relacionada ao domicílio e por serem cadeias simples elas são cadeias que estão quebradas e aí as complexas a gente só conseguiu montar 44 dessas 44 eu tenho eu não consigo aqui nem 150 casos ao todo montando só essas 44 complexas e aí você tem 79 no domicílio 14 na vizinhança 8 na creche ou na escola 2 no serviço de saúde e 39 sem história de contato quando a gente fala em cadeias complexas era para estar tudo ter no máximo 5 pessoas envolvidas 6 pessoas 6 casos mas na verdade não essa é outra fragilidade desses dados é que o máximo que a gente conseguiu montar dessas complexas eram aí uma pessoa na verdade uma mesma pessoa sendo relatada por 3 casos a conclusão que a gente tira aqui era que pessoas dentro da mesma casa que tiveram contato com alguém que elas não sabem onde mas só sabem o nome da pessoa e essa pessoa aqui passou para ela mas mesmo assim 4 pessoas ainda é muito pouco então foi bacana conseguir montar e ilustrar mas isso só mostrou para a gente por que que é importante qualificar melhor a informação que é colocada na ficha de investigação o porquê de ter que preencher todos os campos da ficha ou pelo menos os principais e principalmente por que que a gente não consegue interromper o surto de sarampo e a prova disso foi o surto em Manaus que foi esse que todas as cadeias eram simples você não sabe quem passou para quem e por isso que a estratégia de bloqueio ela foi infelizmente a gente não conseguiu ter uma boa efetividade dela porque você não consegue identificar os seus contatos bom indo aqui para as minhas considerações finais que a gente traz aqui por meio da análise descritiva realizada nesse estudo foi possível alcançar o objetivo central proposto por esse trabalho e caracterizar o perfil epidemiológico dos casos de sarampo no Brasil em 2018 e 2019 identificando que a reintrodução do sarampo no Brasil pode ter acontecido em razão das baixas coberturas vacinais que nos deixaram vulneráveis a questão da reintrodução no cenário internacional e o que estava mais perto de nós era ali a questão do surto que estava acontecendo na Venezuela então a gente ficou vulnerável a gente teve a importação do surto o estado do Amazonas ele foi relatado como local de infecção de 8 das 11 unidades federadas em 2018 e São Paulo de 8 das 24 então a gente conseguiu mostrar como é que foi essa dinâmica de transmissão e foram construídas 511 cadeias de transmissão no município de Manaus com relação aos casos de 2018 bom embora o Brasil ele tenha obtido êxito no processo de eliminação do vírus de sarampo em 2016 a circulação do vírus em países vizinhos e as baixas coberturas vacinais de sarampo cachumbo e rubela dos últimos anos formaram importantes cortes de não vacinados principalmente na faixa etária de 20 a 29 anos que concentrou o maior número de casos no período analisado e que é uma população e que é uma faixa etária extremamente ativa para que o país não apenas consiga eliminar novamente a doença mas também consiga mantê-la é de extrema importância atingir a meta de 95% da primeira e não só da primeira da segunda dose também para a gente ter uma máxima efetividade e uma eficácia boa da vacina além de adotar ações de vacinação para essa faixa etária bom os achados eles também alertam para a importância de melhorar a qualidade do serviço de vigilância epidemiológica alguns instrumentos como a identificação e construção das cadeias de transmissão são ferramentas importantíssimas que podem contribuir para a resposta imediata a surtos de sarampo seja na identificação oportuna dos casos para realizar o bloqueio vacinal ou no monitoramento dos contatos para iniciar o isolamento social e evitar os casos secundários Obrigado pessoal E aí eu finalizo passo a palavra para vocês Obrigada Guilherme pela sua apresentação realmente foi muito interessante cobriu todo o tema da sua dissertação e nós vamos então passar para a segunda etapa que é a fase da arguição como eu já tinha dito no começo o membro afetivo mais externo e inicia a sua arguição e professora Paula a senhora tem 30 minutos para conversar com o Guilherme e vocês podem estabelecer o sistema que vocês querem se é de pergunta e resposta se a senhora quer falar tudo fazer toda a sua sua exposição e depois o Guilherme responde então fica a critério de vocês dois e eu vou estar aqui fazendo as anotações tá bom? Muito obrigada eu vou pedir só dois minutinhos vou tomar água mas a professora Paula pode começar tá ótimo obrigada bem eu já tinha pontuado com o Guilherme algumas considerações sobre o trabalho primeiro para benizar óbvio óbvio que um tema super importante é um tema relevante que ele traz diversos aspectos relacionados a nossa vigilância epidemiológica a nossa questão vacinal que a gente percebe que é um problema e a gente pode fazer Guilherme essa história da gente conversar mesmo né você mudar a devolutiva inclusive eu passei para você na sexta-feira todas as minhas anotações e colocando ponto a ponto o que eu senti no seu trabalho que ficou faltando uma primeira coisa Guilherme é a questão da sazonalidade é aquele gráfico que você traz da OMS que me parece bem interessante é do ponto de vista epidemiológico se você puder colocá-lo novamente por gentileza está na apresentação que é engraçado que a informação que está no trabalho quando a gente vê o gráfico é muito melhor quando a gente lê o trabalho essa informação está lá mas quando você enxerga o gráfico né a gente tem uma uma noção e aí me chama a atenção quando você vai no ano de 2016 você começa ele em 2014 você aumenta para mim só um pouquinho deixa eu ver 2015 aí quando você vai em 2017 se a gente observa né a região em vermelho Europa isso onde você tem um decréscimo na Europa né mas a vermelho escuro perdão é o pacífico que é a região pacífica né então a gente consegue um decréscimo e a gente vê se você olhar os meses e a minha grande pergunta é essa para você né será que é possível estabelecer sazonalidade se você observar as características de cada região você observa que o vermelho escuro ele tem um padrão em 2016 2017 em 2017 ele tem ele diminui os casos quando chega 2018 ele vai aumentando os 20 depois de 2019 tem um valor maior se você observa a Europa a gente tem uma característica que em 2016 quase você não percebe eu sei que são milhões de casos mas você tem é imperceptível aí você vê novamente a característica se repetindo aqui aí você vê também no verde nas Américas quer dizer as Américas nós tivemos então será que é possível Guilherme você acredita estabelecer sazonalidade de estar onde tem da dengue a dengue a minha despedida no ano passado foi que no Brasil nós estamos dentro de dengue pelo menos lá no Aracuã no Planalti onde eu trabalhava o ano passado que que eu percebo né Paula pra nós aqui da região das Américas era muito complicado a gente falar em sazonalidade pra nós aqui só da região das Américas porque a gente não tinha um padrão a gente não tinha como comparar a gente tinha como falar de sazonalidade antes de 2000 aonde você tinha uma franca transmissibilidade aonde você conseguia fazer uma validação daquele padrão daquele comportamento ao longo dos anos mas depois de 2000 como a gente tinha uma pouca frequência desses casos a gente não conseguia nesse olhando assim esse gráfico aqui eu consigo sim não perceber só a ciclicidade eu consigo perceber uma sazonalidade eu acho que a gente pode falar assim de sazonalidade mas em comparar cada região individualmente separadamente e agora e na região das Américas eu acho que daqui a uns anos infelizmente a gente vai de novo começar a observar um padrão de sazonalidade porque você tem uma franca transmissibilidade e quando você tem uma baixa cobertura é como se a doença ela começasse ela começa a ter um ciclo e um ciclo natural e se você tem um ciclo natural a gente começa a perceber você percebe a ciclicidade da doença a sazonalidade a gente só não conseguiu observar isso porque a gente tinha uns status de eliminação só por isso agora eu acho que nessas outras regiões a gente pode sim falar em sazonalidade sim tranquilamente principalmente nessa na verdezinha na verde na Europa isso na África na África principalmente e eu acho que é essa a história quando a gente faz os epidemiológicos essa é a grande chave eu falo as doenças elas estão aí desde que a gente existe eu estava comentando com o meu companheiro que a gente estava vendo ontem aqui a história dessa variação virar gente cada organismo nesse planeta tenta sobreviver da melhor forma possível se depende de gente ou não dane-se entendeu para mim é muito claro a questão evolutiva e mesmo está falando ah vírus não é ser vivo ah não sei não não sei há controvérsias há controvérsias exatamente mas você percebe isso e talvez as estratégias têm que ser diferentes entendeu da forma do tratamento da doença inclusive porque eu acho e do momento que ela está né também eu acho que a região das Américas por ela ter essa característica de ter se ter sido a primeira região a eliminar depois a primeira região até a reintrodução a gente precisa ter uma avaliação e começar a analisar com outro aspecto quando você compara com outro essas quatro aqui para mim a África todas essas o Pacífico Ocidental o Mediterrâneo a Europa tudo isso aqui tudo bem você colocar talvez no mesmo no mesmo no mesmo avaliação agora eu acho que vale até mesmo a região das Américas ela tem uma frequência muito menor porque a gente teve a gente está tendo uma nova circulação tem menos de um ano então talvez jogar isso aqui num único num gráfico só e para a gente conseguir ver de fato como é que ela está se apresentando porque aqui a gente teve muitos casos confirmados mas quando você pega uma frequência tão alta de milhões de casos isso não fica tão perceptível né exatamente essa história esse olhar diferenciado que eu acho que precisa ter entendeu que é importante é trazer isso e a outra coisa que a gente até conversou eu te mandei nas minhas anotações que sempre me preocupou a questão da cobertura vacinal no nosso país que é um plano que você trouxe né e aí claro que discussões diversas existem sobre o porquê que a gente não consegue mas a região amazônica para mim ela é totalmente crítica quem já foi lá sabe o que é eu acho que a primeira vez quando eu fui na Amazonas para fazer um trabalho lá na área de saúde que a gente andava de barco se olhava as duas cidades no mapa elas estavam supostamente próximas e você levava sete dias dentro de um barco para você chegar na cidade então a lógica da Amazônia é uma lógica que foge foge a realidade o que era para ser o esperado né isso e aí pode pode e vem a questão que me preocupa né da cadeia de frio e você poderia falar um pouquinho a questão do Amazonas olha 2018 é onde a gente tem a maior na verdade em 2018 o Amazonas é onde ele concentra 90% dos casos bem mais que 90% dos casos logo depois você tem uma situação que você que a gente tem uma boa parte dos casos que são vacinados né aí o que que a gente pode trazer para a discussão a gente sabe que as condições de armazenamento dos imunos na rede né principalmente falando do norte é muito complicado em Manaus tudo bem a gente sabe que é bom mas se a gente for falar para o interior é como você falou é um barquinho que vai sair com um recipiente vai ser com gelo mesmo o que você não vai conseguir controlar a temperatura durante o percurso você não consegue fica chacoalhando bastante a gente sabe que algumas vacinas com o agito elas perdem a potencialidade dela a temperatura dela se você passa um pouco a mais ou chega a menos ela perde a validade também então é uma série de possibilidades que a gente tem quando a gente fala do norte que podem sim justificar você ter pessoas vacinadas mas que não adquiriram imunidade e de fato elas são vacinadas elas não são imunizadas então a gente sabe que a região norte no país como um todo ela precisa ter esse cuidado e essas possibilidades elas devem ser estudadas a gente poderia sim fazer algum estudo analítico a gente podia fazer algum inquérito para entender esse percentual dessas pessoas que estão vacinadas por que elas mesmo assim tiveram a doença a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a perda da imunidade da eficácia da vacina mas às vezes não pode ser isso às vezes pode ser a questão da armazenamento às vezes da distribuição a gente sabe que no Amazonas ele tem uma a operação de vacinação ela acontece com a operação com a aeronáutica a aeronáutica ela vai de helicóptero levar esse imuno para alguns municípios mais distantes ou então para algumas populações mais isoladas então essa questão da distribuição ela tem que ser de fato considerada a gente tem que deixar no radar e tem que levantar todas essas possibilidades para que a gente realmente teste isso eu acho que que são possibilidades bem plausíveis não é descomplicando o programa e sim por que que ela por que que essas pessoas elas estão vacinadas estão adoecendo né então e aí por isso que na sua conclusão quando assim que você abre seu abstract seu resumo quando você coloca que o maior desafio do país é manter eliminação em viagens internacionais e nacionais eu acho que não é esse o maior eu acho que é um doce é um doce com certeza verdade eu consideraria isso que é um doce porque se a gente for se pensar nessa cadeia de transição do norte são vários problemas que a gente tem ali na região vários vários né agregado só falando que a gente já tem na atenção primária agregado a todos e detalhe na região norte também do país é onde a gente tem isso não é tão oficial mas a menor cobertura falando principalmente de Manaus é onde você tem a menor cobertura de atenção primária e a gente sabe que a atenção primária e o carro chefe dela é vacinação então lá a gente sabe que isso não tem funcionado muito bem você pode ver a maior parte dos carros não foi a maior parte mas a média e alta complexidade era referência para casos de exames sem estarem complicados pois é a gente consegue ver a falha do sistema de atenção primária né e eu acho que isso seria importante trazer no seu trabalho beleza em algum lugar na discussão entendeu em algum lugar precisa se chamar atenção para isso eu acho que essa tem que eu estou sempre levantando a bandeira da atenção primária você sabe porque meu coração é atenção primária a outra questão também que eu acho que foi importante na sua apresentação ficou clara é a sensibilidade em relação à notificação né que a gente tem isso aí é um problema que nós temos eu lembro uma das minhas perguntas na Secretaria de Vigilância é essa ficha enorme que eu acho que para mim tinha que ser duas coisas uma notificar eu estou notificando rapidamente é um instrumento rápido aqui nos Estados Unidos eu estou vendo isso né eles têm dois sistemas eles fazem aquela notificação aquela notificação eu estou notificando estou te avisando que algo está acontecendo que é estranho levanta a bandeirinha e depois eu vou fazer a avaliação se realmente se trata isso isso Paula o que você falou é um para nós aqui é um problema porque você imagina só para mostrar aqui essa ficha essa ficha que é utilizada ela foi implementada em 2006 no serviço de vigilância ela é uma ficha que ela tem em torno de 60 70 variáveis você imagina para um profissional de saúde notificar no mínimo 100 casos né por dia e ter que preencher 60 variáveis então é inviável e aí acaba que ele não sabe enxergar aqui o que é importante e deixa passar variáveis que são as mais importantes que são essa informação de contato de quem ele pegou então talvez uma recomendação e assim é um desafio é ter de fato um checklist para a situação de surdo para você se ater ao que é mais importante e de fato preencher aquilo mais importante o que precisa porque se tem todas essas variáveis eles acabam não preenchendo nada só o nome e o número do que precisa subir para o sistema traga isso para a sua licitação eu acho importante traga isso entendeu com certeza eu acho que é essa hora a academia conversa com a saúde assim olha por favor prestem atenção a gente precisa olhar isso a questão da notificação acho que é importante a gente que trabalhou eu trabalhei dos dois lados eu trabalhei na ponta e na frente e nós tivemos engraçado que no ano que eu trabalhei nós tivemos duas notificações de casos suspeitos em Panaltino Federal Sarampo Sarampo e foram casos suspeitos foram investigações que eu e uma médica que a gente trabalhava junto a gente olhou o sinal de cópia na criança pois é ela veio ela tinha vindo ao serviço com coriza e febre aí o profissional que atendeu falou assim bem febre mãe vai pra casa espera dois dias que a febre aquela coisa né ela já foi transmitindo pra todo mundo já todo feliz e aí quando a gente foi chamar já estava pensando e eu olhei assim mostra a língua para a tia eu falei eu levei Sarampo já estava e fomos atrás né de toda escola e foi aquela confusão é bem a outra coisa que me chama também a atenção é de 2016 como é que a gente conseguiu a certificação das Américas se eu acredito que provavelmente na Venezuela como esses casos que nós tivemos que nós tivemos que foram importados a gente tem quase que foram importados como é que as Américas conseguiram essa certificação na região das Américas assim olha só a gente tinha a gente desde 2002 está trabalhando aqui no Brasil a gente confirmou o último caso autóctone no país em 2002 depois disso a gente foi confirmando os surtos mas os surtos eles não duravam 12 meses então a gente confirmou vários casos e vários surtos relacionados à importação porque de acordo com a MS para ser restabelecida a transmissão endêmica o surto ele tem que ter 12 meses ou mais de transmissão uma transmissão sustentada então todos esses surtos a partir de 2002 a gente passava 6 meses 3 meses 5 meses chegamos a passar até 11 meses mas aí a gente conseguia interromper e não confirmava nenhum caso quando chegou 2013 a 15 a gente passou mais de um ano com surto mas como a gente já estava segurando para receber essa certificação há uns 10 anos por aí ela deu um prazo a mais para a gente para a gente fazer uma revisitação e aí a gente mesmo tendo um surto com mais de um ano a gente mesmo assim conseguiu a gente interrompeu o surto com 15 meses e logo depois a gente ganhou o certificado de eliminação a Venezuela foi a mesma coisa a Venezuela ela estava com esses surtos pingando é onde você confirma vários surtos por menos de 12 meses e aí depois e aí eles também depois fizeram como o Brasil eles conseguiram interromper não passaram não passaram nenhum nenhum surto com mais de 12 meses e esses eram os critérios para ele conseguir o certificado de eliminação então foi assim pois é e aí me chama de novo a atenção a questão de notificações porque a gente sabe que tem a rede sentinela mundial de sarampo tem uma rede sentinela e tal mas aí eu sempre me questiono entendeu dentro da fragilidade do nosso sistema falando de América Latina que é a realidade que eu conheço falando um pouquinho de África que eu conheço muito pouquinho também é a nossa fragilidade de notificação que talvez tenha alguma coisa aí nesse meio que a gente sabe que o grande problema para nós desse surto que aconteceu na Venezuela é que oficialmente pelo OMS eles têm confirmado 500 casos mas a gente sabe informalmente que é um surto que tem mais de 2 mil casos porque a questão política lá é muito forte e a gente não consegue ter acesso aos dados mais oficiais e mais reais porque eles não notificam eles notificam informalmente então acaba que para uma questão política a gente como a gente só tem acesso ao que é oficial né chegou para nós tudo muito tarde para você ver o surto lá começou em junho de 2017 a gente foi notificado em outubro de 2018 em outubro de 2017 e só fomos fazer essas ações em outubro de 2017 também mas logo depois mas a gente eu não sei mas a impressão é que dá é que os nossos primeiros casos não foram os nossos primeiros casos foram só os nossos primeiros casos oficiais ou quando o sistema de vigilância conseguiu captar eu não tenho o nosso sistema de vigilância ele é um sistema claro é forte de tudo mas já tinha 19 anos que não circulava a doença no município né e certamente a equipe já não não estava sensível a identificar os primeiros casos mas oficialmente o que a gente tem é é isso né mas a gente sabe sim dessas fragilidades e certamente pode ter passado algum outro caso antes dessa confirmação então e é mais uma fragilidade né do nosso sistema de notificação certeza né eu acho que são coisas que eu acho que na discussão podia ser trazido alguma coisa mais enriquecido porque eu tenho certeza são duas dois pontos são três pontos importantes atenção primária que a gente tem que repensar e trabalhar naquela região principalmente com atenção em relação aos imunobiológicos e a questão de vigilância epidemiológica né que são pontos e a última questão que eu tenho de quando você mostra os dados é que você trabalha com os seus casos quando você vai ensinando os casos que você trabalhou foram todos casos confirmados só atualmente certo todos os casos foram confirmados ou por laboratório ou por clínico epidemiológico ou clínico ah tá então você usou os três critérios de definição de caso quando você quando você trabalhou com eles né isso isso entre eles qual foi o mais o mais frequente de maior frequência confirmação confirmação por critério laboratorial laboratorial porque o Brasil como ele era um país que estava saindo de uma que estava tendo uma reintrodução do vírus a OMS ela orienta que 70% dos casos sejam confirmados por laboratório porque como era eliminado a gente não tinha ela diz que é mais fácil para o país ter a certeza da de que é o vírus com o laboratório porque só por definição de caso pode ser alguma outra exantemática então para ter a certeza ele faz essa recomendação que seja a maioria por laboratório por critério laboratorial só que aí vem de novo a questão que a gente pega quando a gente pega casos o diagnóstico laboratorial tem que ser feito exatamente ou quando o clínico reconhece a gente recomenda fortemente o seguinte para sarampo você trabalha na suspeição então independente dele confirmar ou descartar suspeitor de sarampo tem que fazer o bloqueio vacinal tem que fazer o isolamento ele tem que ficar isolado no período de transmissibilidade independente de sair a confirmação ou não a nossa crítica com relação a essa recomendação de 70% dos casos confirmados por critério laboratorial é que numa situação endêmica que é o que aconteceu em 2019 o laboratório ele não tem capacidade para fazer todos esses testes por laboratório e para dar uma resposta para a pessoa também eu sinceramente eu não vejo claro que para 2018 eu concordo que a maioria seja laboratório mas eu acho que quando você está já numa situação endêmica eu acho que a recomendação seria confirmar os primeiros casos por laboratório fortalecer a informação do serviço de vigilância para que você confirme pelo vínculo epidemiológico e monte as cadeias e se você está vendo existe o vínculo entre eles e os períodos são compatíveis se você já montou o vínculo já confirma por critério de vínculo epidemiológico e no último que é o mais frágil o clínico e o clínico aí sim a gente considera como uma fragilidade da vigilância porque se você não tem laboratório era para você ter informações epidemiológicas que garantissem esse vínculo agora se você não tem nem informação e nem laboratório na pior das hipóteses você confirma pelo clínico mas existe também essa recomendação da OMS que a confirmação por critério clínico é uma falha da vigilância do serviço de vigilância beleza mais uma coisa está vendo como você tem a capacidade de discussão tem a argumentação eu coloquei para você no seu trabalho quando eu mando por escrito é isso estou vendo o doutorado aí é exatamente isso desafio o sistema não tenha medo não você está na academia você pode você pode ainda pode e é interessante também a última consideração minha olhar para São Paulo olhar para Amazonas para você ver como São Paulo eu falo como diz Caetano a fumaça que apaga as estrelas e destrói e destrói coisas belas essa realidade de São Paulo é óbvio que uma disseminação vinda de São Paulo ela é muito mais preocupante do que uma disseminação que a gente sabe que vem da Amazonas e foi um dado interessante do teu trabalho e que vem também se você puder colocar os seus dados aqueles que você apresenta no quadro isso você pode aumentar só um pouquinho acho que o anterior o anterior que tem os estados a distribuição dos estados que tinha eu tinha me chamado a atenção mesmo sendo pouco né você pegar Roraima me chamou muito atenção assim você tem em 2018 ó a notificação de 309 mil aí depois cai pra 4 em 2019 interessante isso pra mim isso fala assim isso é o que que acontece e detalhe esses 4 casos eles foram confirmados nas primeiras semanas epidemiológicas do ano eles foram confirmados em janeiro então lá no lá no 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 estado o surto de fato ele começou a ser interrompido em outubro aí depois foi pingando confirmaram 10 confirmaram 12 e aí chegou janeiro confirmaram esses 4 casos aqui a gente consegue até fortalecer essa ideia de interrupção porque eles fizeram uma extensa investigação de prontuários então depois desses 4 casos eles ainda depois de 30 dias do último caso confirmado eles fizeram um levantamento nos prontuários dos casos e viram que não teve nenhum outro caso com a clínica do sarampo e a outra coisa que eles fizeram foi uma busca no laboratório porque o laboratório ele é porta de entrada então todos os exames laboratoriais que testavam que entravam pra dengue ou qualquer outra arbovirose eles faziam e testavam também pra sarampo o que não dava positivo pra dengue e as arboviroses eles testavam pra sarampo e não encontraram mais nenhum outro caso confirmado de sarampo então por isso que a gente consegue até falar que de fato foi interrompido ele não foi interrompido no Pará depois que continuou bastante a questão da transmissibilidade Pará ele se eu não me engano eles conseguiram interromper só em junho de 2019 mas o que é interessante aqui é a gente avaliar que Amazonas e Roraima eles fizeram estratégias específicas de vacinação e focaram principalmente na faixa etária de 15 a 29 anos então eles investiram bastante dinheiro nessa estratégia Amazonas como a maioria dos casos se concentravam em Manaus Manaus fez uma estratégia de vacinação de 5 até 49 anos para todas as pessoas aí eles conseguiram fazer a interrupção do surto e com relação ao interior do Amazonas é como é aquilo que a gente falou a gente sabe que é tudo muito distante então o que é bom o que é ruim para algumas coisas para outras também ajuda então o que não é centro ali de Manaus eles conseguiram ficou bem isolado e o vírus de fato chegou um ou dois casos depois as estratégias de vacinação elas foram bem assertivas e a gente não teve a replicação e cadeias secundárias desses surtos a Roraima Roraima o que gera preocupação é que o registro deles lá é uma população muito a população de Roraima só foi confirmado um caso que reside em Roraima os outros casos que provavelmente se infectaram por Roraima ou foram para o Pará ou foram para outro estado do Brasil porque esses imigrantes eles entram por Roraima descem para o Amazonas Pará e depois vão para dentro do Brasil vão até para São Paulo então eles não iam provavelmente aqui em 2019 não foram confirmados casos porque as pessoas que se infectaram aqui elas desceram para outros estados do Brasil certamente porque se elas tivessem ficado em Roraima elas teriam sido confirmados lá mas só foi eu acho que é o porquê de não terem sido confirmados mais casos nesse ano em 2021 nesses estados eu estou dando para ver os dados de 2020 para saber como é que está esse comportamento para ver se é mesmo e chamou atenção para mim também quando eu fui na do Sul eu falei gente em Pernambuco e Minas quer dizer a gente ainda tem um sarampo circulando de alguma forma aí discreto que está discreto mas a gente vê que é interessante essa coisa Pernambuco tinha 4 casos em 2018 eu sei que entende o seu trabalho mas ele foi para 268 em 2019 e Minas se você olhar acho que Minas eu tinha não Rio no Rio tinha 20 foi para 333 quer dizer são coisas que a gente tem aquela coisa dessa sazonalidade essa observação esse olhar observatório da vigilância só para título de curiosidade aí para você 2020 Pará ele confirmou 5 mil casos e aí ele continuou ele continua bem endêmico começou em 2018 19 e aí 2020 Pará já tem 20 mil exato já tem 20 mil os casos depois São Paulo é é isso que eu imagino eu estou curiosíssima quando fecharam o banco de 2020 ver como é que está essa dança das cadeiras aqui querido olha não mais as observações menores eu te dei já te mandei o trabalho já te coloquei tudo bonitinho qualquer problema qualquer dúvida que você tiver estou disponível é só avisar a hora que você quiser e de novo parabenizar você parabenizar a professora disse mais uma vez essa já acho que é a terceira banda que eu participo do professor ela disse com assuntos diversos e o Sassu não poderia deixar de estar aqui e parabenizar Gui pelo trabalho então agradeço Paula muito obrigado viu toda a sua contribuição e apoio gente muito obrigada professora Paula obrigado a Guilherme pelas respostas e agora nós vamos passar então para a professora Maria Rita que também temos trabalhado junto durante muito tempo continuamos continuamos trabalhando juntos né e ela para ela fazer as considerações então vocês também podem estabelecer como vocês querem que seja feita a dinâmica da arruição bom dia Guilherme professora muito obrigada pelo convite que grata a satisfação tenho participado de muitas bancas mas eu posso te afirmar há muito tempo quando encontrava uma banca com um trabalho tão organizado com domínio do tema uma linha de raciocínio epidemiológico assim com grande domínio vocês estão realmente de parabéns pelo capricho da apresentação pelo conteúdo que vocês estão apresentando estou encantada gostaria de saber um pouquinho e cumprimento a banca professora Paula professor Roberto que satisfação revela professor Roberto então eu gostaria Guilherme como eu não conheço bem o seu trabalho mas a gente observa um grande domínio uma tranquilidade uma apropriação dos termos muito grande da sua parte então conta um pouquinho da sua trajetória profissional e especificamente voltada para esse tema que você está nos apresentando hoje bom professora Maria Rita obrigado aí pela tua pelos teus elogios é um prazer ter você na minha banca falando um pouco aí do meu dessa minha vivência do sarampo eu entrei no Ministério da Saúde para trabalhar como estagiário em em 2015 2014 e aí eu fui para trabalhar na área técnica da vigilância epidemiológica dos GTs antemáticos e lá nós trabalhávamos com cinco agravos sarampo rubéola cachumba varicela e síndrome da rubéola congênica depois que eu me formei eu fiz a especialização em saúde coletiva aí depois eu voltei para o Ministério da Saúde já em 2015 mas como técnico como consultor da área técnica de doenças exantemáticas e fiquei lá até 2020 até abril desse ano esse ano eu saí eu fui trabalhar na coordenação geral de emergência e saúde pública e que eu antes de sair da área técnica das doenças exantemáticas do PMI eu participei de três COIs que é o Centro de Operações Emergências em Saúde Pública porque nós estávamos naquele momento em 2018 e 2019 de perder o certificado de eliminação era uma emergência em saúde pública e aí eu fui trabalhar nessa integrado a essa área lá do Ministério que era o COI e aí eu gostei muito da área de emergência e aí eu abril desse ano eu passei para lá mas durante esse tempo poxa eu aprendi demais eu aprendi na verdade vigilância nessa área que eu participei e aí eu tive o privilégio de trabalhar com a doença imunoprevenível uma doença de transmissão respiratória que te dá base para trabalhar com todas as outras respiratórias imunoprevenível que te dá acesso a pensar em várias estratégias de contenção o que não é tão comum com outras doenças principalmente o que não é imunoprevenível as imunopreveníveis tem essa particularidade e depois disso em 2000 e aí eu fiquei até 2016 na área depois de 2016 terminando a especialização comecei a pensar bastante no mestrado e aí em 2019 ano passado eu iniciei o mestrado e tinha que ser sarampo com certeza muito bom você é enfermeiro de formação na graduação isso eu sou graduado em enfermagem sou enfermeiro atuei pouquíssimo com relação à assistência agora eu estou nessa área de emergência que eu estou eu estou assumindo a vigilância epidemiológica os núcleos hospitalares de vigilância epidemiológica que é a rede nacional de vigilância epidemiológica e aí eu estou tendo mais acesso com essa parte de assistência nosso maior desafio é fazer aí um paralelo entre assistência e vigilância epidemiológica né muito bacana e esses resultados muito consolidados muito bem feito né aquela relação que você faz né pirâmide e as demais foram ficaram realmente muito muito claras né com relação que você se propôs a desenvolver as suas questões de pesquisa os seus objetivos né de pesquisa que foram levantados aqui fiquei realmente encantada também com a questão metodológica você já notificou essas informações esses dados ao seu serviço ou você está esperando o resultado dado não não todos esses resultados na verdade eles a única coisa que eles foram objetos de muita discussão principalmente com o município de Manaus porque muita das coisas que nós fizemos e aos resultados que nós chegamos nós estávamos em campo então de fato foi uma troca muito boa entre a academia e serviço a gente teve oportunidade de compartilhar com eles algumas dessas discussões que nós estamos fazendo o formato né o formato da a única figura que a gente não conseguiu compartilhar foi aquela que a gente apresentou das cadeias montadas né porque era uma questão de a gente não podia divulgar o que a gente estava submetendo para a revista mas a questão do tipo de vínculo das fragilidades do porquê que é importante do talvez o que que explica um surto em Manaus ter durado um ano tudo isso a gente compartilhou com eles porque eu não sei essa claro é a primeira vez que eu estou fazendo mestrado mas parece foi muito mais o serviço trazendo os resultados e eu levando isso para o para o mestrado do que o contrário sabe eu tive essa oportunidade de de pegar esses resultados do serviço e levar isso para o mestrado então isso foi muito foi muito bacana muito positivo ele eles tanto o ministério o estado né que a FVS que é quem aí foi uma parceira para a gente conseguir chegar a esses resultados né do estado a gente trabalhou muito junto para tentar entender o que que aconteceu nessa época após a eliminação para a gente ter perdido tão rápido o certificado para a gente ter tido um surto desse tamanho e o que que justifica a manutenção desse surto né excelente a professora a Paula explorou bastante as questões epidemiológicas você discutiu muito bem agora uma dúvida esse dado realmente está correto aqui na sua dissertação demorou 12 meses para a aprovação desse protocolo de pesquisa 12 meses não demorou um mês então você colocou que submeteu em 2019 foi aprovado em 2020 deixa eu dar uma olhada só uma checada para ver isso daí porque como foi para a Conep que era de uma ação de um projeto extremamente importante né estava numa situação epidemiológica restrita até foi muito rápido eu estranhei porque você na sua fala você falou 14 foi aprovado 21 uma coisa assim mas na sua tese parece que você submeteu em 2019 foi aprovado em 2020 então só uma checada aqui eu não abri aqui o arquivo agora como é que eu consigo passar aqui o pera só um pouquinho o o projeto realmente foi submetido e aprovado em 2019 porque quando o Guilherme entrou no mestrado ele já entrou com o projeto comparecer com o subestasiado projeto aprovado provavelmente foi um erro de digitação aí na na dissertação na dissertação tá aqui você falou correto na dissertação que eu falei nossa mas a foneca demorou um ano foi muito rápido imaginei dá só uma olhadinha lá na sua dissertação posso por uma uma também enquanto o professor Roberto está falando eu abro aqui eu fechei agora sem querer vocês estão conseguindo ver a página 41 da dissertação tá ok tá isso mesmo é isso mesmo né então Guilherme fazendo paralelo com o coronavírus nessa dificuldade de vacinação os dados que você apresentou em 67 iniciou a campanha de vacinação propriamente dita a divulgação e em 77 10 anos eu acho que se tornou obrigatória qual a sua perspectiva para a nossa vacinação atual do corona que é um outro vídeo que está dando muita polêmica o sarampo também deu muita polêmica no ponto de vista histórico você sabe que tem muita coisa aí restrita nesse sentido até de informações né que não foram divulgadas mas no coronavírus eu acredito que vai ser até melhor qual a sua perspectiva como profissional da área epidemiológica conta pra nós bom a gente tem alguns históricos se a gente for se a gente for falar de vacinação e do que que é obrigatório do que que não é a gente tem bons históricos e boas boas lembranças até mesmo pra gente resgatar e ver e fazer um paralelo como você falou do caminho que a gente está levando hoje né a gente tem um movimento que é contra a obrigatoriedade da vacina né mas a gente hoje tem bons parceiros que são a comunidade científicas né a corpos docentes a gente tem boa parte da população que ela quer a vacina e que é um vai ser um direito universal de todos ter direito à vacina falar em obrigatoriedade ninguém pode ser obrigado a fazer o que não quer desde que isso não cause a prejuízo pra outra pessoa né eu acho que não vai vir nessas nessas palavras obrigatório mas fortemente recomendado e quem não se vacinar será restrito a uma série de direitos é uma forma sutil pra você falar em obrigatoriedade a a gente assim eu particularmente eu acho que a gente vai ter sim a disponibilidade da vacina pelo menos pra grupos específicos a partir de fevereiro e março a gente vai ter essa vacina disponível aqui no Brasil falando principalmente de alguns estados São Paulo aí vai ser um dos primeiros estados até a incorporação da vacina e vai vir nesses termos fortemente recomendado mas eu acho que é até mais delicado a gente colocar assim por quê a gente quando falou em obrigatoriedade as pessoas elas se revoltam e quando eu falei do histórico é porque fazendo aí uma 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 lembrança em 1904 a gente tinha essa obrigatoriedade da vacina e aí causou a revolta da vacina só porque falaram que era obrigatório e tudo então eu acho que se a gente a questão da vacina é muito mais você sensibilizar não adianta obrigar a gente sabe que se você falar que é obrigada as pessoas vão se revoltar se você falar que ela vai ter que fazer o que ela não quer vão se sentir invadidas então muito eu acho que talvez o nosso caminho e nosso maior desafio é dar para as pessoas o que elas estão precisando e convencê-las de que aquilo é para um bem de todos nós né hoje mesmo saiu uma notícia na verdade ontem saiu uma notícia que o Reino Unido tem uma variável uma variante de uma da 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 covid e é um vírus que é muito mais agressivo é uma variante do vírus que é muito mais agressivo e que para qual a vacina ela não está sendo testada então eu acho que quando a gente coloca isso no nosso radar a gente tem muito mais a ganhar e a gente tem uma série de possibilidades aí para convencer as pessoas a se vacinarem e desmotivar e enfraquecer o discurso de quem não está querendo se vacinar né então é isso acredito que vai ter ano que vem vai vir de uma forma mais suave e o nosso desafio enquanto profissional de saúde vai ser convencer as pessoas que não querem que não se vacinem você acha que a notificação compulsória contribuirá com isso? Com certeza com certeza a gente vai ter dois problemas mas a questão da notificação compulsória e a questão dos eventos adversos né é uma primeira vacina que está sendo aí testada o que vai chover de evento adverso e a gente vai precisar ter muita calma por quê? você você conseguir explicar para uma mãe que o filho dela está com dor de cabeça ou está tendo alguma reação porque está dentro daquela margem do que é esperado é muito complicado e isso que faz as pessoas não quererem tomar a vacina é o medo é a questão da segurança e é porque é algo novo para eles então eu acho que vão ser muitos desafios muitos desafios hoje nós temos duas coisas que contribuem bastante também nesses desafios que um é acesso à informação que é do sarão que de outras não existia né hoje né as informações são bastante facilitadas e a segunda coisa no Brasil é que a partir de 1999 foi fundada a Secretaria de Vigilação Sanitária que transformou em Anvisa em 99 e hoje todos os medicamentos vacinas e insumos para serem utilizados no Brasil precisam ser aprovados a menos que seja utilizada um acesso experimental acesso uso compassivo ou acesso expandido né então com relação a essas questões as notificações vão ser inevitáveis mesmo né porque se estiverem registradas na Anvisa vão ter que ser encaminhadas Paranvisa enfim então vamos ver as perspectivas né Guilherme no mais eu desejo muito sucesso para você esse trabalho só foi de grande relevância se fosse um mestrado profissional seria de grande relevância atenderia completamente e no acadêmico nos surpreende justamente pela relevância social e tecnológica né internação pública coletiva né que venham nos brindar viu então um grande abraço para você e devolvo a palavra professora Dias muito obrigada pela oportunidade de estar aqui obrigado professora Maria obrigada professora Maria Rita a senhora nos lembrou de uma coisa muito importante que é gente eu não sei como passou isso mas a gente faz isso em todas as teses e dissertações que é a aproximação do candidato ao tema de trabalho que é um prólogo sobre ele contando a história de como ele chegou nesse momento de realização do trabalho Guilherme a gente vai fazer isso que dá tempo nos próximos dias tá bom depois eu te mando um exemplo também muito obrigada então professora Maria Rita e agora nós vamos passar a palavra para o professor Roberto que está nos prestigiando desde Cuba que também tem um serviço de saúde pública atenção primária como a professora Paula mencionou de grande relevância e um exemplo para muitos lugares então professor Roberto está com a palavra pode fazer suas considerações e da mesma forma nós pode ser um diálogo que eu acho que fica mais mais fácil para vocês conversarem tá com a palavra então eu não estou ouvindo qualquer coisa se ele grava um vídeo um áudio para você no WhatsApp você reproduz para nós também tá ele já tentou tantas vezes coitada Roberto nós não estamos te escutando eu não sei o que está acontecendo mas o que nós poderíamos fazer é que você ou gravasse um vídeo no WhatsApp como a professora Maria Rita falou ou mesmo mandar as anotações porque daí eu trabalho com o Guilherme nesse sentido né pode ser Roberto você acha que dá para você me ligar porque daí eu posso compartilhar o áudio com todo mundo é só atualizar o navegador F5 qualquer coisa também a gente desliga as câmaras que aí melhora também também o técnico está aqui para dizer quem sou eu né bom dia graças ao tribunal por permitirme a oportunidade de participar eu acho que o aluno merece a titulação por a qual aspira e só quero dizer a importância do creio que vai vir outra mensagem de voz que ele está gravando vocês escutaram sim sim escutamos tá a próxima muitas graças a todos os professores por permitirme participar na actividade creo que simplesmente quero recomendar ao maestrante duas coisas primeiro que na parte inicial de a fundamentação e como se chega à investigação toma um pouco menos de tempo para que poda apuntar e estar um pouco mais calma a hora de discutir e segundo tratar de buscar uniconformidade na tabla porque se se fijan o mesmo como ponen por exemplo 0.5 ou 0.5 recordar que 0.5 no idioma inglese en español é 0.5 aunque habría que ver o português para mim é uma excelente perspectiva onde se pondera a atenção primária de saúde a necessidade de sistemas de vigilância também a necessidade de utilização de vacunas em aquelas centros de imágenes preveníveis como o que estamos discutindo agora e também a oportunidade de acumulación que é imprescindible para os sistemas de saúde e para a comunidade é importante que as vacunas são excelentes e han provocado sua efectividade de hecho na revista a Lancer em fecha reciente que se chama Lancer que o recomendo que saiu neste mês e pondera muito a utilização de vacuna como seja felicidade e bom se me permite opinar o que é mais importante alcançar cada dia é um ouvi muito falhado algumas partes. O que o professor Roberto colocou foi que ele realmente, que você merece a titulação, que ele chama de tribunal. E, assim, o fato do seu trabalho ter sido muito bem desenvolvido. Ele te deu uma sugestão para a sua apresentação, diminuir a fundamentação e gastar mais tempo com os métodos e resultados. Isso foi uma coisa. A outra coisa foi que... Deixa eu ver. Ele mandou outra mensagem aqui. Bom, o que eu quero dizer a todos... Simplesmente quero recomendar ao estudar, ao maestrante, duas coisas. Primeiro, que na parte inicial, de a fundamentação e como se chega a a investigação, tome um pouco menos de tempo para que possa abundar e estar um pouco mais calmado a hora de discutir. E, segundo, tratar de buscar uniformidade nas tablas, porque se se fixam, o mesmo, por exemplo, 0.5 ou 0.5. Recordar que 0.5, em idioma inglês, em español, 0.5, que habría que ver em português. Para mim, é uma excelente apresentação, onde se pondera a atenção primária de saúde, a necessidade de sistemas de vigilância, também a necessidade de utilização de vacunas em aquelas doenças inmunopreveníveis, como as que estamos discutindo agora, e também a oportunidade de comunicação que é imprescindível para os sistemas de saúde e para a comunidade. Importante, as vacunas são excelentes e já han provado a sua efectividade. De facto, a revista Lancet, em fecha reciente, publicou uma sequência que se chama Lancet Milestone in Vaccines, que eu recomendo, saiu este mês, e ponderam muito a utilização de vacunas. Como seja, felicidades, e, bueno, se me permitem opinar, eu acho que o maestrante alcança a categoria. professor Roberto, muito obrigado pelas suas considerações. O conceito pode deixar, eu acho que dá sim para diminuir essa parte mais introdutória e a gente enriquecer mais essa parte dos métodos e do resultado. Com relação à tabela, pode deixar que eu vou formatar, realmente passou, e essa série eu vou ler também. Eu já peguei, eu constei alguns deles para colocar na revisão bibliográfica da dissertação, mas eu vou tentar ler todos eles. E quero agradecer a você por suas considerações, tá bom? Tá ótimo. Então, nesse momento, nós vamos passar para uma sala restrita, que já está sendo preparada, e já foi preparada, para nós podermos discutir sobre o resultado do seu trabalho. E com isso, já já nós voltamos com o resultado. E queria agradecer também as pessoas que estão assistindo, porque realmente é bem importante que a gente tenha algumas, alguns colegas, etc., para prestigiar um trabalho que é tão bonito. e aí Obrigado. E aí, Jô? Não estou te ouvindo. Oi, Gui. Estamos aqui na torcida, Gui. Agora eu estou. Não podia deixar de passar aqui para dar um oizinho e pregidir esse trabalho maravilhoso do nosso amigo. Eu estou sem vídeo aqui, mas, cara, muito feliz. Parabéns. Muito orgulho, cara. Muito satisfação aqui nesse momento. Tão importante, cara. Oi, gente. Obrigado. De verdade, viu? Vocês são demais, viu? Não, agora é só comemorar, meu. Agora é só. Agora é só ver o que vamos deliberar. E aí? Vai dar tudo certo. Estamos aqui na torcida com você, meu amigo. Um trabalho excelente, viu? Muito bom trabalho aí, viu? Estamos aqui na luta aqui, esperando o resultado, ansiosamente com você para a gente abrir esse shopping aí, essa champa aí de presente de Natal. Merecidíssimo, merecidíssimo. Parabéns, foi lindo. Beijo, é isso. Vixe, eu estou muito importante, gente. Você não está muito importante, você é muito importante. É muito importante, exatamente. Ai, gente. Tão nervoso, né? Um friozinho na barriga. Mas olha, vai ser a noite mais bem dormida. Essa noite hoje é sensacional. É um prazer, assim. Nossa. Vai, vai sim. E aí, vocês estão bem? Show de bola. A gente está tão ansioso quanto você. O friozinho da barriga está aqui também. Fica tranquila. Ai, gente. Jéssica, Renan, eu vi Grazi aqui também. Cadê? Grazi acho que deve ter saído. Grazi também estava aqui. Grazi, eu vi ela. Grazi, eu vi ela. Que bom que a gente tem esse espaço para poder manter você ocupado, né? Obrigada aí, o colega Abrantes aí do SEAD, que permitiu que a gente falasse um pouquinho aqui para tranquilizar o nosso colega aí. Olha, Joana, eu vou te dizer uma coisa. Preciso de muitos cigarros. Não podemos falar isso, que a gente é contra o tabagismo aqui, porque está tudo sendo filmado. Com certeza. Com certeza. Várias políticas. E você, Renan? Estou friozinho na barriga também, Renan? Eu estou aqui, nossa, eu estou aqui desesperado. Estou quase acendendo aqui. Estou muito ansioso, nossa. Estou aqui contando em segundos. Já estou achando que está demorando já. Eu também. Estou aqui, Renan? Ah, eu estou aqui no telefone. Saí da sala, né? Mas como é online agora, a gente não sabe o que está acontecendo. Eu acho que deu uma merda, gente. Não, deu não. Fica tranquilo. Quanto tempo que eles podem ficar lá? Já era para ter terminado. Já acabou o tempo. Não, está no horário previsto ainda. Só tem dois minutinhos. É que para a gente parece uma eternidade. Não, dá para ouvir da horas ali. Tem alguém falando aqui. Já que eu estava perguntando aqui. Já que cadê alguma notícia do Guia, eu mandei os prints da tela. Aqui, estamos acompanhando. Ai, gente. E agora... Vai dar tudo certo aqui. E agora é visar mestrado. Mestrado não. Agora é visar o doutorado, amigo. Agora é projeto doutorado. Agora é doutorado. Jogos parte dois. Ai, gente. Mas vai ter tempo de você descansar um pouquinho, viu? Fica tranquilo. Duas semaninhas já dá. Começa quando? Semestre? Eu nem sei, amigo. Mas deve ser em janeiro, né? É janeiro? Porque terminou ontem, não foi? É oficial. Ontem não, né? Foi na sexta, né? Acho que foi sexta, é verdade. Nossa, mas já vai voltar em janeiro? Eu acho que são 30 dias, aí eles voltam, né? Pra fazer a inscrição. Mas você tem que voltar também, que você tem que fazer a... Matrícula. Matrícula. Tem que se cadastrar lá em alguma coisa. Ai, Gui. E mamãe, tá aí com o coração apertado também? Ou mamãe tá no trabalho? Mamãe tá no trabalho. Então, já, já, você vai ter que fazer um áudio bem bonito pra ela, hein? Agora você tem um filho mestre, mãe. Filho, amado mestre. Amado mestre. Ai, gente. É bom demais. Não é nada não, vai dar tudo certo. Fica tranquilo. Foi ótimo a sua apresentação. Que bonitinho. O professor, né, mandou. É das dúvidas e dos pontos, né? Ó o padrão. Se tivesse um padrão, já... Ó o padrão. Oi, Jana. Fiz hoje, cara. Onde ontem pra hoje. Não, mas a gente sabe que foi bem preparada. Preocupa, não. Mas fugiu do padrão, Jana, hein? E o negócio do parecer, que eu não ouvi, que eu errei. Não, já, tipo, eu passo. Justo pra Maria e pra Giz. Da Conef. Não, mas deu tudo certo. Mas isso é, às vezes, é isso mesmo. Na hora que descrever, a gente vai colocando e, às vezes, faz... São pequenos ajuntos. São poucas coisas pra arrumar. Eita, tchau. Beijo. Beijo. Tamo escutando? Estamos. Ok. Luiz, desliga a sua câmera. Você tá com a câmera desligada. Tem. Não sei o que tá vendo. Clica na filmadora, embaixo das nossas fotinhas. Sim, eu cliquei. Agora vai dar. Pronto. É, Guilherme, nós discutimos, né? A gente já tinha falado várias coisas pra você. As professoras e o professor Roberto fizeram a arguição. Fizeram a arguição. E nós decidimos pela aprovação da sua dissertação. E nós vamos ter 15 dias para entregar o resultado final, tá? A versão final. Então, parabéns pra você, viu? Obrigado. O mais novo mestre. Agora, vamos bater palma que eu vou tirar uma foto, tá? Até a próxima. Gente, então, você tá aprovado. É o mais novo mestre da Universidade de Brasília. Estamos muito felizes com isso. Terminamos esse ano com essa grande conquista, né? E no próximo ano você já vai estar no doutorado, porque foi aprovado por aquele sistema de ascensão para o doutorado. Muito obrigada por tudo. Eu acho que foi muito legal trabalhar com você. A gente teve, assim, uns atropelos. Acho que por isso que não conseguimos colocar o que a professora Maria Rita sugeriu. Mas é porque nós tínhamos 18 meses para fechar. E 18 meses terminava agora dia 31 de dezembro. Então, nós tivemos que marcar antes. Então, foi essa correria. Mas eu creio que tá tudo certo e que você merece todos os parabéns, viu, Guilherme? E agora eu vou arrancar seu couro, tá? No doutorado. Brincadeira, né? Brincadeira. Eu quero agradecer, eu quero agradecer, Dirce, Maria Rita, Paula, Roberto, por participarem da minha banca, me prestigiarem. Assim, eu tô muito feliz com todas as considerações de vocês. Achei todas importantes, de verdade, para enriquecer o trabalho. É muito bom ser privilegiado por vocês aqui. E eu levo daqui pra frente. Cada um, vocês sabem, vocês me ensinam. Principalmente quem aí eu já trabalhei diretamente, vocês me ensinam. Cada vez que eu aprendo com vocês, eu levo isso para a minha vida, seja pessoal como profissional. E para o doutorado agora, também tô levando isso. Muito aprendizado, muita vontade de querer fazer o melhor. E obrigado de coração. Só agradecer mesmo. Obrigado. Guilherme, eu disse, eu só queria fazer uma pontinha, eu sempre adoro essa parte. Aham, e depois eu vou, o áudio do, tem o áudio do Roberto também, que ele mandou para vocês, tá? Pode falar, Paula. Que a gente sempre tem aquela coisa que o discípulo supera o mestre sempre. E é toda vez, eu lembro quando eu trabalhava em sala de aula, eu falava isso sempre dos meus alunos. Não me tenham como exemplo, porque eu não sou nada. Coloquem as suas metas, as suas definições e sigam, que vocês são muito mais do que vocês imaginam. Lembro, Guilherme, só aquela conversa que a gente teve no caminho lá do... Você estava no seu processo de graduação de término do curso e que você veio me falar do seu trabalho de conclusão de curso, você lembra? E eu falei, eu acho que você pode mais do que isso aqui. Isso aqui não é... E fizemos um belo trabalho. Foi. Contado realmente para o serviço de saúde. E acredito nisso e você não teria melhor pessoa do que a professora disse. Eu sou cria de UNB. Sou cria de UNB. Sempre falo. A minha criação foi na UNB. Então, minhas raízes são UNB. Foram anos e anos na universidade, né? Como aluna. Então, assim, eu só desejo a vocês, disse de coração, você tem uma pérola aí, um diamante. Um diamante que eu tenho certeza que brilhará e muito, 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 muito. Só me avisa. Com certeza. Gente, vou pôr o vídeo, o áudio do Roberto, tá? Muchísimas felicidades ao Tribunal e muchísimas felicidades também ao maestrante. Eu acho que foi uma excelente dissertação. Obrigado, Roberto. Obrigado mesmo. Gente, obrigado a todos vocês. Muito obrigada, gente, pela professora Maria Rita, professora Paula, professor Roberto. Realmente foi um momento muito importante. Eu creio que o Guilherme deve saber o quanto essas sugestões que foram dadas podem ser incorporadas com o objetivo de dar um update no trabalho, de melhorar o trabalho dele. E nós estamos realmente muito felizes por ter finalizado esse processo. Guilherme, não esquece de assinar lá a ata, tá bom? Você tá aprovado, tá tudo direitinho. E os seus colegas do Ministério da Saúde estão te parabenizando, tá? Obrigado a todos vocês que estão aí me assistindo, gente. Obrigado por prestigiar. Vocês são ótimos. É isso mesmo. Gente, um bom dia para todos. Eu acho que nós podemos encerrar nossa participação, né? Finalizar essa banca que realmente foi fantástica. Muito obrigada a todos, muito obrigada a vocês que estão participando desse momento. E podem falar que esse trabalho maravilhoso vai ficar disponível no YouTube do SEAD. Então, todas as pessoas podem acessar e ter conhecimento daquilo que está sendo feito. Gente, muito obrigada. Um bom dia para vocês, tá? Obrigado, gente. Muito obrigada. Depois eu mando as fotos, tá? Beijo. Beijo. Tchau.